O Cristo Redentor de São Cristóvão foi construído entre os anos de 1924 e 1926, na localidade conhecida como Colina São Gonçalo. O monumento tem 16 metros de altura e fica a cerca de 2 quilômetros do centro histórico da cidade, mas durante os últimos anos foi abandonado e entregue à degradação do tempo e a ação de vândalos e marginais. Para o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, ver o Cristo sendo recuperado representa a realização de um antigo sonho. É um sentimento de dever cumprido, de algo que você sonha, porque quando eu me candidatei a prefeito desde o primeiro mandato, nós fizemos um elenco de sonhos que depois foram transformados em projetos, porque não adianta você achar que você elabora um plano de governo, esse plano de governo nem sempre você consegue concretizá-lo, porque entre a realização daquele sonho que está no plano de governo e a execução, tem uma dificuldade enorme que é a própria captação de recursos. A cidade não tem disponibilidade ordinária de recursos para a realização de obras. O investimento em obras depende da captação. No nosso caso, a captação aconteceu através de emenda parlamentar do deputado federal Fábio Reis, que conseguiu o valor necessário para que a gente pudesse readequar, requalificar o Cristo. Então, para mim, é um momento de muita alegria, de emoção mesmo. Ao todo serão investidos no local mais de 2 milhões de reais. E, segundo o prefeito, a obra deve transformar a realidade não apenas do Cristo, mas também de todo o entorno. Existem projetos complementares. Um deles é a própria rodovia de acesso, que não está nesse custo da obra. Então, a readequação, a requalificação da rodovia terá um custo significativo e ali nunca menos do que 500 mil reais, aproximadamente, é o que vai ser necessário, é um investimento necessário para que a gente requalifique completamente a rodovia de acesso, que está muito ruim no momento. Como também a própria iluminação que será feita. Então, nós vamos, no final, na entrega daquela obra, ela tem, além da importância histórica, da importância turística, mas tem uma importância muito grande para o entorno da obra, para as comunidades que ficam no entorno. Toda a comunidade será beneficiada, sob todo aspecto. A própria infraestrutura urbana das comunidades e também a geração de emprego e renda que vai passar a acontecer e que hoje não tem nenhum ali. De acordo com o arquiteto responsável, a obra deve começar nos próximos dias e a previsão é que seja finalizada no prazo de 10 meses. A obra não é tão simples. É um pouco complexa, porque tem o restauro do monumento, que ela requer um profissional qualificado, especialista, e além dos outros elementos, os outros equipamentos. A previsão é de 10 meses e tem como norte a preservação do monumento, que é o principal elemento do projeto, e de uma ampliação, uma criação de uma nova história, com edificação, que terá restaurante, panorâmica, com vista para a cidade, com o porto sol, espaço cultural, banheiros públicos, uma escadaria com 160 degraus, que no caso para o turismo religioso, estacionamentos amplos, e com característica arquitetônica da arquitetura modernista, que no caso é do período que ele foi executado. A gente visa uma preservação com cuidado de equilibrar.